Você sabia que a carga viral diz como vamos reagir com o surgimento das doenças? Você sabia disso? Vamos saber. O Alan Garcia, ele foi ouvir um alergista sobre esse assunto e acabou tirando dúvidas também pra gente aqui. Acompanhe. A carga viral dentro do nosso organismo diz muito sobre como vamos reagir a esse vírus e como ele vai agir dentro da gente. Isso aconteceu com relação ao HIV, quando a doença começou a surgir e também diz muito sobre o coronavírus, momento que nós estamos passando agora. Nós entrevistamos uma alergista que explicou e tirou algumas dúvidas sobre o assunto. A carga viral vai ser a quantidade de cópias virais que o indivíduo apresente, então vai ser a quantidade de vírus que está na pessoa. Quanto maior essa carga viral, maior vai ser a chance dessa pessoa apresentar sintomas, apresentar complicações e a mesma coisa vai ser referente para o coronavírus. Então, a gente tem que evitar ao máximo se expondo a uma quantidade maior dessa carga viral e quem pode nos proteger disso é a máscara. Exatamente. A gente vê pessoas que ignoram, não acreditam na doença, mas diante dessa carga viral, dessa possibilidade, a máscara é uma grande barreira. Isso. A máscara, apesar dela não ser 100% eficaz, os estudos já mostram que, com certeza, ela é fundamental porque ela diminui muito a chance de transmissão. Então, o pouco, porque assim, ela vai impedir que gotículas respiratórias entrem em contato. Então, se eu consigo impedir isso, a chance de eu ter um contato com a maior carga viral é menor. E se o que entra em mim é uma carga viral baixa, então eu consigo ficar com menos sintomas, ter menos complicações e, quem sabe, combater até melhor esse vírus. Tanto a pessoa que tem o vírus e está com a máscara, como a pessoa que não tem a doença, né? Então, é uma mútua responsabilidade. O que depende a gente ter uma carga viral baixa ou alta? Então, vai ser o contato. Então, uma pessoa que não usa máscara, por exemplo, e ela está com o vírus e ela tem muitos sintomas. Então, ela está em casa e eu estou morando com a outra pessoa. Então, essa pessoa que está em contato com ela já vai ter uma chance maior de pegar essa mesma carga viral. E, às vezes, uma pessoa que não está se cuidando, então eu tenho uma imunidade mais baixa, eu não me alimento bem, é uma pessoa que tem uma vida sedentária. Isso para qualquer doença, né? Já facilita. Se a gente não cuida muito bem do nosso corpo, da nossa saúde, vai ser mais propício a gente ter contato com outras doenças e apresentar mais danos em contato com ela. Então, isso é uma das coisas que pode facilitar. A gente tem visto os grupos de risco, obesos, diabéticos, quem recebe uma carga viral maior nessas situações são maiores complicações, né? Isso. As pessoas com comorbidades é porque elas também já têm, além, elas já têm outras doenças que já facilitam nessa imunidade não estar tão potente. E, sim, os estudos já mostram que pessoas com essas doenças, elas têm mais chance de complicar. E, às vezes, nem sempre a carga viral vai estar tão alta. Mas é a possibilidade mesmo do organismo dela de receber e ter maior potência na resposta com esse vírus. Do bairro da Jatiuca, Alain Garcia.